É o ator de todos, né? Que é o bode. Que é o bode. A gente tá batalhando por um prêmio de revelação de ator do Zequinha Montenegro. É, Zequinha Montenegro. Deve ser o meu bicho-neto. Meu bicho-neto. Ele é a encarnação, de reencarnação de alguém da família. Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Eu me chamo Saulo Ataíde. Como todos vocês sabem, os meus vídeos anteriores foram falando sobre o comercial macabro que o Itaú realizou. Tendo como protagonista a atriz Fernanda Montenegro. A gente sabe que ela já é entregue ao sistema. Ela é iluminati. Ela é adoradora de Satã. Conforme essas fotos aqui que vocês estão vendo. Ela fazendo referência ao diabo, ao bafomé. E ela foi alvo dessa grande polêmica, deste comercial de fim de ano do Itaú. Mas hoje eu quero trazer aqui uma série muito macabra que a Rede Globo está realizando. Que tem como título Gilda, Lúcia e o bode. Eu venho trazer aqui esta análise profunda a respeito desta série que a Rede Globo está lançando. Tem como protagonista a atriz Fernanda Montenegro e sua filha Fernanda Torres. Eu quero que você preste bastante atenção neste vídeo. Pois este vídeo é para você ficar em alerta. O que é essa atriz? E todo o sistema está pregando. Vamos dar uma olhada. Bem queridos, vamos começar aqui pelo nome. O nome dessa série é Gilda, Lúcia e o bode. O nome Gilda significa coberta de couro ou sacrifício. Pode ainda ter surgido como um apelido para os nomes germânicos. Iniciado com o elemento Gilde. Que quer dizer sacrifício. Como Gildácia, que significa senhora que preside ao sacrifício. O nome Lúcia significa luz. Também pode fazer referência a Lúcifer. Pois a palavra Lúcifer também significa luz. E o bode, o bode todos nós sabemos que refere-se ao bafomé. Refere-se ao diabo. Então, essa série tem como título. Sacrifício para Lúcifer. O bode ou o diabo. Já começa por aí esta análise macabra. O significado dos nomes na numerologia. Vai dar o número 168. E a gente pode fazer uma soma que vai dar o número 6. 1 mais 6 e mais 8 é igual a 15. 15. 1 mais 5 é igual a 6. Você pegar o 1 do 15 e o 5 do 15. Somar 1 mais 5 é igual a 6. Lembrando que esta soma aqui é da numerologia. O que está em oculto por detrás de todas essas séries realizadas pela Rede Globo de Televisão e toda a mídia. Está ok, queridos? Dá o número 6. E o número 6 tem um significado muito importante. Preste atenção. O número 6 representa o mal, a imperfeição, o número do homem. Simboliza o selo de Salomão, a estrela de seis pontas. Relaciona-se à besta do apocalipse, pois na Bíblia é o número do pecado. Seu lado negativo aparece quando quer impor seus próprios ideais a todos os outros. Então apenas o título da série contém o número 6. Está representando o sacrifício a Lucifer, ao bode. É muito macabro esta série, queridos. Agora, o título da série representa o número 6. Existem três personagens aí. Tem a Gilda, a Lúcia e o bode. Três. Todos os três juntam o número 6. Então é 666. Seis para cada personagem. Então aí tem o número 666. Não é de se espantar que todas as séries, todas as novelas da Rede Globo é entregue a Satanás. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque a atriz Fernanda Montenegro é a protagonista principal do comercial do Itaú do fim de ano de 2020. Ela está convidando todo mundo colocar a marca, como vocês viram aí no comercial. Este filme não termina com a marca, mas um convite. Acredite no ano de 2021. Ela olha para o sol, olha para o mar e volta para a câmera e diz. Mas acredite, ela está convidando para o ano de 2021 todos colocar a marca da besta. E também está falando sobre o surgimento do anticristo. Bem pessoal, vejam a entrevista que ela deu ao Estadão. Ela deixou claro que o bode é uma reencarnação de alguém da família dela. Ou seja, o Zequinha Montenegro. Dê uma olhada nessa entrevista. É um ator de todos, né? Que é o bode. Que é o bode. A gente está batalhando por um prêmio de revelação de ator do Zequinha Montenegro. É, Zequinha Montenegro. Ele deve ser o meu bicho-neto. Meu bicho-neto. Ele é a reencarnação de alguém da família. É, pois é. Também virou. Meus amados irmãos, eu creio que este seriado é muito macabro. Queridos, eu faço a pergunta a vocês. No Natal, eu sei que o Natal é pagão, mas ele se comemora o aniversário de Cristo. E Cristo é cordeiro e não bode. Por que estão colocando um bode? Poderia ser outro bicho, um cachorro, um gato? Poderia ser qualquer outro bicho. Por que é exatamente um bode? Poderia ser um cordeiro, já que Cristo é conhecido como cordeiro? Por que tem que ser um bode? Isso é muito macabro, queridos. Bem, queridos. Vocês viram essa entrevista aí, um trecho da entrevista. Ela fala com um tom de brincadeira, mas todos nós sabemos que o que está realmente por trás desta brincadeira é algo muito sério. Bem, queridos. O que é que você achou desse vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente poder interagir. Também não se esqueça de dar o seu like. Você que chegou agora no canal, se inscreva-se e ative todas as notificações. É bastante importante para o YouTube.